E aí galera, tudo bem com vocês? Então, no vídeo hoje eu vou estar ensinando a vocês a como produzir uma intro ou uma vinheta. Tanto faz o nome, porque pessoas tem maneiras diferentes de falar. Mas intro e vinheta é a mesma coisa, que é o que? Uma parte de iniciação do seu canal, ou uma apresentação do seu canal. Que todo vídeo que você produzir, você tem que colocar no começo, apresentando o seu canal. E pra você que é novo aqui no canal, que tá vendo esse vídeo, a Elis produz vídeo comigo. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima pra você ver a nossa apresentação. Eu não produzo vídeo sozinho, eu faço vídeo com a minha prima. Mas ela não pode fazer comigo, então ela deixou eu fazer sozinho, mas tudo bem. No começo do vídeo eu tenho um 3 de 2017 desejando pra vocês. Então, muito obrigado a todos que participaram do canal, a gente tá com 240 inscritos. A gente pretende chegar a mais inscritos, mas tudo bem então. Após o evento eu fico com o vídeo, hein? Roda a vinheta! Então galera, eu vou estar produzindo um vídeo bem rápido pra não ficar muito longo. Só pra você aprender o essencial. Bom, pra isso, eu recomendo o melhor aplicativo que eu tenho até agora, que é o FilmoraGo. Você pode abaixar ele na Apple Store ou na Google Play. Bom, eu te recomendo de primeira, antes de você começar a fazer, você baixa uma imagem do seu agrado, uma imagem que você gosta, uma imagem radical, ou tanto faz. Aí você coloca aqui em Criar Novo Vídeo. Se você for baixar, normalmente vai ficar em Downloads, que é essa aba aqui de baixo, ó. Mas a minha tá em Capture. Daí eu vou usar essa aqui que é do meu canal, que tenho hoje. Automaticamente o arquivo já foi pra cá, né? É a seguinte. Aí automaticamente já foi pra 5 segundos de tempo. Mas eu não te recomendo você fazer uma venta com mais de 10 segundos, tipo uns 15 ou 20, porque vai ficar uma venta muito longa. Mas se você quer aumentar só um pouquinho, tipo deixar uns 6, 7 segundos, você vem em Duração, na parte de editar, alonga. Vou colocar 6,5. Só ficou só o modelo. Daí você vai OK. Daí pra você colocar o tema, você clica em Temas. Aí tem vários temas diferentes, tá vendo? Tem desenvoteamento. Quero no canal. Tem essa de Fashion. Entre outros, tem rebaixo. Mas eu vou fazendo essa de primeiro. Daí eu vou usar... Pra não deixar o nome Fashion, porque o meu canal não é Fashion, eu vou estar colocando aqui, em Editar, em Títulos, pra mudar o título. É só você clicar aqui e colocar o nome do seu canal. Wesley... Wesley... E... Elise. OK. Tá vendo que ficou muito difícil? Wesley Lins... Com a sua imagem atrás. OK. É cara, você queira cortar ele, é aqui no crop. Tá em inglês, mas você... Só pelo emoji você vai entender. Pra copiar, que é essa parte aqui. Também tem pra você adicionar a voz, filtros, que é muito bom pra você mudar. Modelo 15, ó. Tem esse, tem esse, tem esse, tem vários, ó. Vou estar deixando o Essencial, que é o normal. Você quer deixar nenhum, pronto. Pronto. Então, você rodar o vídeo. É muito bom esse aplicativo. Duplicar. Entendeu? É elementos, você pode colocar modelos, ó. Vamos expor. Vou colocar esse de Estrela. Muito, 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 tá vendo? Vou colocar de... Mais um... Tem entre outros modelos, sabe? E aí, se você quer fazer alguma coisa, formatar. Se você quer colocar o borrão, deixar sem, cortar, deixar em outro arquivo, deixar sem, que é bem legal. A posição, mas isso só serve para arquivos que você tem mais de dois arquivos, então não é o nosso caso porque é uma vinheta, agora se você for editar por partes, muito bom isso. Bom, essa foi a vinheta de hoje, você clica em salvar, salvando o projeto, vai salvando automaticamente assim, que esse é apenas o modelo dele, entendeu? Pronto, deixei em arquivo 1.1, aí está exportando o vídeo. Daí para você pré-avelizar, para ver se ficou bom, só você clica aqui em pré-avelizar, e aqui ficou assim, e no final ficou o negócio, o arquivo. Daí para você salvar na sua galeria, você clica aqui em salvar para o rolo da câmera, clica, rapidinho, muito básico, salvo no álbum de fotos. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se foi útil, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, que é muito importante, me ajuda bastante. Lembrando que os próximos vídeos vão sair de tipo de dicas para você crescer com o canal, e também a como de estar no vídeo, mas eu vou fazer mais para frente. Também se você gostou, comenta aí se foi útil ou não, se você quer ver mais vídeos assim. E se eu errei alguma coisa, você comenta aí embaixo também. Aqui no canal vai ter um sorteio de umas coisas que a gente vai comprar, mas a gente vai fazer quando chegar até 100 inscritos. Então vai estar aqui no izinho, só ir lá. Então é isso galera. Tchau tchau galera, até o próximo vídeo. Tchau.